Salve, salve rapaziada, o outro dia aqui, começando mais no vídeo daquele fim, que nada muda né mano Então já vai se inscrevendo, deixando o like, se inscrevendo, é essa parada mesmo, tá ligado? Vamos bater a metinha de mil likes aí mano, só pra botar a metinha no vídeo daquele fim, que nada muda Essa parada mesmo mano, e é o seguinte mano, meta de 200 mil inscritos no canal da KD Play mano Tá na descrição, na QNP, que nada muda nada não Então mano, já vai se inscrevendo, deixando o like, e é isso aí mano, me segue no StreamCraft, link tá na descrição E no Instagram também, meta de 4, meta de 5 mil seguidores do Instagram mano, que é o outro de.plash Demorou mano, link tá tudo na descrição, então se tu quiser botar lá, botar na descrição aí Abra o link, vai lá seguindo nós, que o bagulho é doido mano, live todos os dias e a nós, bora pro vídeo lá, tru Caraca mano, caraca, a vida que o homem pediu a, pediu a Deus né mano, que pô, ó Ui, nada melhor que isso, não é não minha gracinha? Ah, verdade né, tem coisa melhor É ó, coisa boa, hum, sem problema pra resolver, sem nada pra fazer Que dia é bom É isso né cara, porra, coisa boa, deixa eu pra ele já levantar daqui mano Ai, ai, é pior que não, eu tenho coisa pra fazer sim mano, cê é louco Eu sou gordinho, eu sou viado, tô a bunda por macaco Eita mano, deixa eu pegar meu telefone aqui, pera aí Eita Eita E aí doidão E aí seu balabala, tudo bom? Ah, e aí seu balabala, e aí seu balabala, e aí seu balabala, e aí seu balabala, tranquilo mano, cadê a porra do voz de menino? Eu não sei do voz de menino não, seu balabala, tá doido rapá Na moral hein mano, na moral hein mano, não vou, ó, vou ficar falando 50 vezes, tu tá atrapalhando meus corres, tô precisando do maluco pra fazer a escorreria pra mim aqui na quebrada E tu tá atrapalhando, eu vou botar você pra fazer os serviços dele hein, o comércio Tá doido, nem brinca com isso seu balabala, tá doido rapá Tô dando papo reto aqui sem cuchara, liguei com o Chipito aqui, ele falou que é tudo culpa tu Ó, a barriga da minha mulher tá crescendo aqui, pô, ela tá gravando Tô nem aí, mato você, mato ela também, caralho, muito bem que eu tô sabendo que isso é travesti É o quê? Não, não, tá doido rapá, é o perado, é o perado, fala baixo aí seu balabala, tá do meu lado aqui Ó, tô indo na pista ali que eu vou roubar um comédia ali, tá ligado, que o Chibungo pediu E depois eu vou passar lá na oficina, tá ligado? Já é, já é seu balabala, tamo junto, é o crime enorme, pô, tudo oito, tudo oito, pô, é tudo oito É isso aí, tamo junto, tá ligado Quem é esse balabala, hein? É um traficante aí da cidade Vou mandar matar ele, quero ver Ele é bandido, vai Caraca, essa barriquinha aí tá crescendo, hein, ó Tá ligado, né? Caraca, você, pai, mano, tá ligado Mas deixa ali que eu tenho que fazer um serviço ali, porque, pô, sequestraram um cara lá e tá achando que fui eu, tá ligado? E aí, sacanagem Eu sou gordinho, eu sou minha Eita porra Deixa eu entender aqui Alô Alô Alô, o que é? É o corno? O que? É o corno? Não, é o gordinho Ai, deixa eu falar que a sua mulher é o Chifro Tá ficando maluco, rapá? Deixa eu falar que a sua mulher é o corno Oxi Caraca, mano É, mano, botei o XTzão aqui de cantinho aqui, né, mano, aqui, pô Aquela escondidinha do XTzão, né, ó Tá quase crescendo a barriguinha dela, né, mano E, pô, você deve estar perguntando Mano, cadê o Fusca? O Fusca, eu levei pra lavar, mano Então só tá o HB20 aqui, mano Que eu tô querendo trocar ele num carro melhor, mano Então já vai botando o nome do carro Acho que é maneiro pra não poder pegar, tá ligado? Nos comentários, mano, demorou? Ó, HB20zada E eu tô com a saveira do seu Chapax aqui, né, ó Hum, hum, tá ligado, né, pai? Tava aqui com a saveirinha, mano Botei as rodas aqui atrás Você já vai? Já, já, tem que ir, né, fazer o quê? Trabalhar Ah, então dá um beijo aqui É, eita, pô, tá ligado? Ah, hum, tá ligado? Começou o dia naquele pique, ó Eita, pô, foi gol, foi gol, hein Caraca, mano, ó Aí eu botei as rodas aqui, tudo aqui atrás, mano Pra poder trocar, tá ligado? Aquela roda do Jetta do seu bala-bala lá, mano Pra poder trocar numa roda melhor, tá ligado? Pra ficar naquele pique Entrar no carro aqui, ó Tem que ir devagarzinho, mano Porque a porta traseira lá Ah, a caçambia, né, mano Tá aberta E, pô, pra não fechar, mano Senão vai quebrar e vai ficar bagulho doido Ainda mais que eu botei essa lona aí, mano Ó, vamos devagarinho, né, mano Naquele pique começando o dia Deixa eu já lá ver onde que o Onde que o cara tá, mano Que eu marquei com ele, mano Pra poder trocar essa roda ou comprar, mano Eu sei o que ele vai fazer comigo Chego mais Vamos que vamos Naquele pique, nada muda E é nóis Caraca, mano Ó, tô chegando já Já vou ligar setinha aqui, ó Aí, ó Acho que é aqui, né, mano Deixa eu ver no GPS aqui, ó Tá aqui mesmo Você chegou o seu destino É aqui mesmo, mano Onde está o carro aqui, o brabo Aí Ô, bom dia, bom dia Rapaz, um aluxado Bom dia, bom dia Bom dia, meu cumpadre Eu ouvi um anúncio no... No, olha, é, ó Ih, rapaz Agora falhou o nome O L-Teta, tá ligado E, pô, pra trocar uma roda Ou comprar algo do tipo assim É, então, pra trocar, então Eu tô com uma roda ali no Jetta, tá ligado No modelo novo, pá Aí se tu quiser ver ali, mano Pra gente poder trocar numa roda maneira Porque, tipo Eita, porra É, não, o Vasco tá ganhando no Corinthians, pô Na hora que eu saí de casa Tava 3x0 Não, tá 4x3 no Coringão Caraca, mano O Corinthians é sempre de 4, né, mano Fazer o quê? É, mano Nós tem que ganhar, né, pô Nós tem que dar de 4 no Vasco Rapaz Então, mano Vamos ver aí a roda aí, pô Que tu acha maneiro aí Pra gente poder trocar, tá ligado Tá, pô Vamos Aonde que ela tá? Tá aqui atrás aqui, ó Pode ir tirando a lona aí Eu vou Vou só pegar aqui a chavinha aqui pra Tem uma chavinha que a gente tira a lona aqui mais fácil, tá ligado Aí a gente tira a lona aí Dá uma olhada na roda aí E aí a gente já vai trocando aí, demorou? Tá bom Pegar a chavinha aqui, mano Vamos que vamos É, mano, valeu aí Tamo junto, pô Vai ficar bonito aí Aquela vai ficar a chave do bagulho, tá ligado Ainda mais que é pra bandido Do carro, naquele É, porra É, bandido não Tô bem empolgado É, peraí, peraí, peraí Olha aí, meu chefe Rapidinho, peraí Tu falou o quê? Eu falei o quê? É, bandido É, peraí É, não, 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 valeu Tá doido, rapaz? Não brinca com isso não, rapaz Sou trabalhador, meu compadre Tá doido, rapaz Tá doido Beleza, beleza Valeu, valeu, chefão Tamo junto aí, mano É nóis aí Bom dia pra tu aí, mano Meu dia já tá ótimo Não tem como piorar, mano Se piorar, eu me mato, tá ligado Que bagulho é doido Ó, a mulherzinha ali Passando ali, mano Cê é louco, mano Tem que dar até a paradinha Eita, porra É a mulher do cara ali, mano Diazão bonito Naquele pique, mano Sem problema nenhum E assim vai, tá ligado? Deixa eu dar uma rézinha aqui, ó Já vou descer naquele pique Lá pra oficina de carro Tá nem ligado, mano Deixa eu já dar uma rézinha Aqui naquele pique, ó Aí foi que foi, mano Vambora, né, mano Vamos lá pra oficina de carro Ó, eita, mano Quase que o cara Quase que eu bato no carro do cara, né, mano Mas vamos que vamos naquele pique Chegando lá na volta Naquele pique, naquele pique Naquele pique Cê é louco, mano Já vamos chegar naquele pique Aqui, ó De chavão, já sabe ali, ó Eita, porra, mano Tá segurado aqui, né, mano Tô muito empolgado hoje Tá ligado, né, mano Já tá naquele pique Bora, tia Aô, fio chão, fio chão Fio chão, fio chão Aô, fio chão, fio chão Não é dragui, mano Chipito, boy Eita, porra Ai, cara, eu tomei um susto Eita Caralho, você tá vendo? Rapaz, quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Eu acho que o Corinthians Tá fazendo 6x0, mano Rapaz, quando eu vi tava O Corinthians tava de 4x4, mano Não, tá 6x0 agora E aí, tranquilo? E aí, suave? Qual que é essa ideia? Ah, deixei um carro lá atrás Lá pintando, tá ligado? Pintando não Que eu pintei ele E deixei lá pra secar, mano Só que, pô Tô pensando aqui Me tira na dúvida aí, seu chapax Eu deixei ele desde ontem O que que tu acha De eu ligar estufa lá Pra ele, pô Secar mais rápido ainda? Pô, eu acho que ficou uma boa, hein, mano Caraca, então eu vou fazer isso Tá ligado? Ih, rapaz Olha lá, olha lá Olha lá, vamo O que que foi? Vai pra puta Filha da mãe Passa quantos giros aqui Você viu, mano? O cara vacilão, mano Na moral, tio Mas vou botar ali Ah, tira a roda daqui do carro Vou botar na do bala Bala, bala ali, tá ligado? Segura o cartão de tiro aí, ó De saberia, rapaz Ah, porcaria Deixa eu já encostar o carro aqui, mano Aquele pique, ó Faz aquele cavale de pau Maneiro, né, mano? Vou deixar aqui mesmo Ih, esse chapax só vendo ali, mano Putz Aí Deixa eu ver ali como é que tá o carro, né, mano? Hum, naquele Eita, porra Mais um, mais um, hein? Foi gol, hein? 7x0, rapaz Tá bonita, né? Mas vou ligar um pouquinho mais Olha a estufa aqui, cara Aí, tá bonita, hein? Ficou bonita, hein? Só essa roda aí Nossa, mas essa roda tá feia pra caramba, hein? Não, é que eu troquei a roda desse carro Por uma nova aí, tá ligado? Maluco, rapaz Aí, ó Liga o bagulho aí pra começar Ah, vou lá ligar, né, mano? Tá ligado? Tá ligado, né, filho? Já vamos lá pegar a roda Pega lá, hein? Deixa eu apertar aqui, mano Eita Foi gol, hein? Deixa eu apertar o botão aqui, mano Aí, vamos lá Perte a zero Ah, porra Tá ligado ali a estufa ali, mano? Vamos pegar a roda aqui Tirar daqui E vamos que vamos É nóis Vambora Cê é louco, mano? Aí, terminei de apertar aqui, ó Até que ficou maneira, né, mano? Rapaz, tava vendo uns fogos ali Muito bacana lá na frente, lá, ó Os caras soltando ali, ó Naquele prédio ali, ó Tá vendo lá, ó? Lá, lá? É, ó Acabou, mano Mais uma Fogou, fogou Viu? É oito, rapaz É, louco Vamos lá pra frente lá, pô Esperar secar um pouco mais Vamos esperar secar essa miséria aí, né? É, eu vou te saber, tá ligado? Que nós temos que tirar onda, tá ligado? Saverinha é minha agora Virei dono da oficina Pensa do carro aí, rapaz O quê? Pensa do carro aí Ih, qual foi esse chapaz? Pensa do carro Acho que o trabalhador Fala de novo pra você ver Hã? Fala o que você acabou de falar aí, rapaz Não falei foi em nada, tá ligado, seu chapaz? Que você deixa saber aí que, pô Cargastando combustível dos outros é sacanagem, né? Tá ligado, né, fi? Hã? Tá oscando, ladrão Ah, eu fusquei a rodinha Cara, tu pegou a roda do meu fusca mesmo, né, cara? Peguei mesmo Eu vou pegar de novo, vou pegar de novo Se você pegar de novo, eu vou tomar um pau Vamos pegar de novo Caraca, mano, aí Mó tranquilidade Agora esperar encher lá Estupar lá O bagulho doido Paco ficar brava Mano, ele repita Eita, ó Nove Que tá chegando aí? Ih, rapaz Ih, ó Ó o Mexabinga aí, ó Ó Mexabinga sempre no estilo, né, mano? Celo Mexabinga Mexabinga, vem, vem, vem Vai, Mexabinga Aê, ó Bolândia Ó Mexabinga no estilo, ó Cato Ei Oi E aí E aí, doidão E aí, tudo bom? Suave, tio? Fala aí, parça Tranquilidade Aí, gostou do carrinho que nós meteu na pista? É, era do Vexabinga, né? É, era O Vexabinga encomendou isso aí E nós buscou, tá ligado? Opa, tudo bom com vocês? E aí? É, mano E aí, doidão? Cadê meu carro, tio? Pô, tá lá atrás Vamos lá pra tu ver como é que tá ficando Vamos lá, vamos lá, pô Ah, vamos lá, mano Fala aí, quebrado Suave, fi E aí, o Pate? Caraca, mano Caraca, que coisa, mano Botou aquele vermelhão chave, né? Vermelhão Ei, foi gol, hein Esse carro aí, ó É presente no parça-meu E o cara é matador, hein, doidão Ah, aí tá chave O vermelhão chave, mó rodão Por isso que eu pedi pra botar vermelho Que é pra ser sangue, tá ligado? Tá ligado, mó rodão Tá mais vermelho que aquele carro ali, ó Ah, caô, mano Vamos ver então se tá vermelho, né? Tá brilhando pra caramba Se não tiver vai dar merda Se tiver um vermelho muito claro Eu vou te arrebentar, hein, viado Tá muito chave, mano Papo reto Eita Que porra é essa, doidão? É, então Caraca, eu vou passar ele aqui, já chefe Calma aí, calma aí Caralho É, calma aí, calma aí, dona Tá tirando a favela, tio? Não, nunca Tá maluco, seu balabala Qual foi, chipito? Ai, te considero pra caralho Tu vai deixar isso aí Ai, ai, balabala Na moral, passa Não sei de nada, não, rapaz Acabei de chegar aqui, entendeu, mano Ah, quando tava vermelha? O ca... Que? Não sei de nada, não, meu Ai, na moral Doidão, na moral, sem norose, tio Ai, resolve vocês dois aí, tá ligado? Não, tá ligado, tio? Com essa, barato Não, não me bate, não Não, não, não Não, não Não, não Fecheu Caraca Leva a picape também, bora, bora, bora Eita, caraca, amor Bota ele aqui no banco de trás Vem cá Vem cá Vem cá Calma aí, não, pelo amor de Deus Ah, balabala Ai, cara Vai lá, hein Picape nada, tira uma balabala Pagando aqui da oficina, passa A picape amarela, não Ah, como é Ai, tio, o dano tá sabendo Boa, seu balabala, me tá querendo Seu balabala Me querendo, caralho Entra aí, orelhão Tá pensando o que? Tá querendo tirar a favela, tio? Eu tô tirando ninguém não, senhor Ai, chipi Eita Bota ele aqui Posso fazer o que eu quiser, né? Tá, não corre aí, tá ligado, tio? Nossa, que voa, pá Não demorou, tio Balabala, tá aí? Caraca, mano Tá ligado, né? Tá tirando a favela de comédia, caralho Como é que bandido mandar de carro rosa, tio? Ah, não, não Ah, vambora Deixa ele Ah, mano, caraca Então, rapaziada, foi esse aí o vídeo Eita, mano Foi esse aí o vídeo, tá ligado, mano? Quem é pra cima do vídeo falando pra ele assim O Chapak, o Sacani e o TG, mano É nóis Deixa o salve aí Ah, vambora É isso aí, mano Então, eu não falo aí Foi E aí Obrigado.